nada ainda. Tela preta também, tela preta também. Tela preta também. Opa, agora abriu um pouco, tá carregando. Ih, gente, começou meu filminho, começou meu filminho, sem querer, filha da puta. Ah, então se foda, então. O Chapolin tá levantando aqui na areia, meu irmão. Ei, Matt, enquanto você tava fora, eu e o Zero, a gente combinou que a gente vai um X1 MD3 valendo 50 reais. Eu vou ser o juiz, tá bom. Ah, mano, o Chapolin... Só pra não ficar de fora, só pra não ficar de fora, eu tento uma função. Ah, perdi o outro errado. Nossa, já tô no controle do meu Chapolin, gente, que imersão total que eu tô aqui agora. Eu tô no meio de uma floresta, jogando raft com o meu amigo Calango, e de repente entra o Julinho na cal. Pô, tio Zero! Ai, por que eu não tenho filminho? Eu tô vagando, eu tô vagando. Mano, tem um samurai aqui na pedra, que eu vou trocar uma ideia com ele, porque eu tô jogando Sekiro. Fala comigo, meu patrão. Firmeza total, meu truta. Ai, eu não tenho filminho. É pra fazer RP com os caras? Firmeza, meu mano? Como é que você tá? Licença. Ai, filminho! Aqui tá conectando. E aí, Julinho? Murilinho? E aí? Firmeza, mano? Saudade do C, cuzão. Beleza. Como é que tá a escola? Tudo beleza. Legalzinha? Legalzinha, minha professora de literatura, ela tem um pouco de CC, mas eu gosto dela. Mas a professora, você estuda de tarde, né, Julinho? É, mas ela tem um bom coração. Mas a professora dá aula daí de manhã, Julinho, você não tá? Ô, jogo alto. Ai, tá vendo filminho? Ah, não, pera. Gente, por que que tá tudo pixelado no meu jogo? É, então. Tá muito ruim, não tá? Meu jogo tá muito pixelado. Nossa senhora. Mas o meu não, o meu tá bonitão. O meu tá merda. O meu tá bonitão, família. Peraí, tem alguma coisa errada, eu acho. Ai, comecei o filminho sem querer. Eu não comecei, não. Comecei? Acho que eu comecei. Comecei sim. Nossa, mas tá muito feio o meu jogo. Meu também tá muito feio. Meu jogo tá muito feio. Calma aí. É o Neymar! O Neymar acordou na praia. Bom dia, Neymar. Cadê as configurações? Configurações. O Neymar tá perdido na selva. Eu que vou jogar? Eu tô jogando com o Neymar, peraí. Configurações. Manda janela. Agora tá legal. Mas eu queria ver esse filminho. Eu não tive esse filminho. Deixa eu ver como é que eu vejo esse filminho. Vou colocar a qualidade de vídeo no épico. Agora meu jogo tá bonito. Agora eu gostei de ver. Tô jogando com o Neymar, Bet. Mano, que bota, mano. O Fortnite acabou de dizer que a Terra é plana. Dá licença. Vou abrir a live. Você só vê o filminho. Se foda, não passa pra mim. Não é filminho, eu tô jogando com o Neymar. Ué? Olha o nascer do pôr do sol, gente. Oi, Murilinho. Oi, Murilinho. E aí? Firmeza, Murilinho. Tô devorta. Firmeza. Eu tô um pouco mais contente agora, porque eu vou jogar Fortnite com você. Pode crer. Tem uma moça aqui. Eu acho que ela é amiga do Neymar, mas ela parece mais uma... Ah, mano. Nossa, Homem-Aranha. Foda-se, cansei. Ô, por que tem uma alienígena aqui, cara? O T-Zero, compra pra mim o passe de batalha do Homem-Aranha, por favor. T-Zero, por favor. Ô, por favor, guys. Compa pra mim o passe de batalha na humildade. Ô, eu racho esse passe de batalha pro Matthew aí, calando. Eu não vou comprar porra nenhuma. Ô, The Rock mesmo. Calma, pera. Eu tô sentando com a turma aqui na fogueira, cara. Eu vou tentar fazer isso, cara. Uma turma boa, mano. Tem o Thanos, tem uma moça com uma lança, tem um DJ Marshmallow, o primo dele. E tem a nadadora profissional olímpica. Pô, eu vou comprar esse passe novo aí também. Caralho, esse skin tá bonitona, cuzão. Passamos por poucas de boas nos últimos anos e muitas situações que nem devem se lembrar. Mano, o Neymar. Por que o Neymar tá nesse rolê? Mas até libertarmos o ponto zero, vamos enfrentar ameaças como a realidade final. Ou piores. Não vai ter escapatória. É por isso que eu preciso da sua ajuda pra destruir a Ordem Imaginária. Enquanto ela estiver explorando o ponto zero, ninguém... Lory, Lory. Por que o Neymar tá no meio dos alienígenas? Podemos nos libertar e sair do loop de uma vez por todas. Poderemos ir pra casa. Loop? Que loop? Caralho, tá tendo loop temporal, Brani. Ô, Boatos. Ô, Boatos que voltou. Torres Tortas, Minas Matreiras. Minas Gerais, Salt Springs. Tô brincando. Eu só fiquei sabendo do Minas Matreiras que voltou. E agora todo mundo tem nostalgia porque era o drop do Calangão, né? Tu louca de skin, mano. Homem-Aranha mesmo, achei que era zoinho. Caralho, a terra é plana! Falei pra tu, Calangão. Olha o Venom. Pô, da hora o filminho. Gente, pela madrugada! Caralho, Epic Games falou que a terra é plana. É, Calangão, acho que agora não tem mais como a gente contradizer. Oi, eu vou assistir o vídeo do Balera que você mandou pra mim, Calangão. Nem fui, mano, que não tem mais o Naruto Kakashi Sasuke, mano. Não tem mais o Naruto Kakashi? Eu acho que não tem mais, cara. Eu vim comprar e não achei. Ai, não é possível. Olha o Miniranha! Junto com a turma mais aleatória do Brasil. Deixa eu ver qual... Nossa, é muito bom de pegar o Miranha. Não vou pegar o Miranha não, se foda o Miranha. Olha isso! Mas é da hora, imagina jogar com o Miranha? Porra, é verdade, hein? Entrar no clube Fortnite. Eu não vou entrar no clube Fortnite, foda-se. Caralho, ganhei muita coisa. Paraquedas. Ganhei uma skinzinha. Ganhei skin da Lara Croft. Não. Você vai comprar o passe de batalha? Nem fudendo. Eu acho que eu também não vou comprar, não. O Homem-Aranha é muito longe, se ele fosse o primeirinho. Ai, olha aqui, gente. Meu dinheiro que eu ganhei na World Cup. Seu direito a resgatar seu potencial prêmio Fortnite está expirando. Para impedir que isso aconteça, conclua o processo de verificação de elegibilidade aqui. É agora que você vai ganhar os 50 mil dólares? Vou ganhar meu dinheiro, cara, que eu nunca ganhei. Aí, tá vendo, mano? Dois anos depois, eu ainda tô ganhando dinheiro com o Fortnite. Coisa de louco, né? Porra. Garanto, eu passo de batalha. Deixa eu ver o passe de batalha. Tá estranho esse passe de batalha. Não sei ver mais as coisas na Fortnite. Vem Calango, vem Calango. Oi. Em um ano de balela, nós fez esse trailerzinho. Nós já não fizemos coisa pra caralho, Calango. Foi o que eu disse. Coisa pra porra, nós fez. Fiquei feliz. Ó, orgulho, orgulho, orgulhozinho, né, Calango? Não é olhar pro balela assim. É, mano. É um bagulho muito louco a gente olhar e ver tudo que a gente viveu. Ô, pelo menos colocaram na edição, né? Não colocaram aí pra divulgar o vídeo, mas pelo menos colocaram na edição, pelo amor de Deus. Gente, vocês não sabem o orgulho que eu tenho de ser o Loro José dos 6. Ô, não tinha Loro José melhor, Matt. Pô, inclusive, e o bagaceiro de onde, Mattizão? Por que você não tava lá? Ah, fui de garçom, né? Fui de mordomo das princesas da Disney. Nossa, a última skin do Homem-Aranha, do Venom, é maneiro, hein? Porra, se desse pra comprar só ela... Dá pra comprar tudo, é. É só comprar até a categoria 100. Essa picareta do Homem-Aranha é feiona, hein? Pô, mas ele tem um gesto legal, hein? Eu podia comprar tudo, né? Eu podia, mas eu não vou. Com todo respeito. Caralho, olha a desumildade, mano. Não, eu tenho skins mais raras, olha. Tem essa skin aqui, ó, Cavaleira Negra do Gelo. Ô, Zero. Cadê o The Rock? The Rock não tá, não, bicho, burro. Olha aqui o The Rock, cara! Cadê o The Rock? No passe de batalha. Ele é o cara com capacete... Nem fudendo! Ele é o cara com capacete de lhama? Não, ele é o cara com capacete high-tech, que fala com o Neymar no... Ô, calambo, que o Baleia Wilds vai ser dia 17 do 12, né, burro? É. Porque falaram que na agenda aqui tá 17 do 10. Mas tá, errou a data. Tá errado. Desacerto total, Zero. Desacerto total. Brother, não é balela se não tiver pelo menos um desacertozinho no vídeo, né, gente? Pelo amor de Deus. Pô, já tô aqui no lobby esperando meus amigos, família. Nossa! Eu tô escolhendo minha skin. Eu vou escolher minha skin também. Eu vou de Chapolin colorado porque... Eu vou de Ariana Grande, com todo respeito. Eu vou de Peixoto, mano. Com todo respeito. Faz o que você achar certo, calando. Eu vou escolher minha skin de Peixoto. Pô, ainda bem colocaram pesquisa nas skins, cara. Mano, legal ter pesquisa. E agora tem um bagulho dos recentes também. Calando, Fortnite melhorou bastante desde que nós paremos de jogar. Ainda tem aquela merda de ficar... De fazer... De coisar o trem? Tem. Agradecer o trem? Não, de craftar... Bagulho. Craftar arma, essas paradas, né? Ainda tem? Não, não sei. Ah, eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu ganhei um monte de coisa. Falaram pra mim que o Fortnite agora tem dash. Tem como se dá dash. Pelo cu. Sério. Não tem? Não tem mais... Nossa, graças a Deus não precisa mais craftar as armas. É Natal, né, mano? Skinzinha de Natal, mano. Eu ganhei muita skin, cara. Pô, como é que foi pra entrar no criativo, mano? Antigamente era tão fácil. Ah, é. A gente vai jogar um criativinho, né? Vamos, de malandro. Nossa, tem um mapa do Brecautus aqui de X1, ó. Já era. Entrei. Tá bom! Não entra, né, burro? Tem que convidar antes, né? Ai, mesmo. Eu não consigo jogar. Eu não consigo jogar. Convidei o Calango. Eu sou... Eu acho que eu não sou seu amigo. O Calango me convida, vai. O Calango convida você. Convidei o Calango. Nossa, o nome do Calango é caseta, toda torta, cara. Nossa, meu Deus. Mano, cara, é o Chapolin, velho. Mano, eu sou o Chapolin. Mano, vai ter o Chapolin, o Homem-Aranha, o Neymar. Nossa, velho. O que tá acontecendo nesse jogo? O New Rock. É o Dream Team, né, mano? O Dwayne Johnson. O Calango não quer convidar o Mattzão, né? Vou convidar, caralho. Convida a porra do Mattzão, porque a gente... Ai, eu solicitei a entrada. Calma, convidei para o grupo. Convidei, convidei. Ai, meu Deus. Ai. Convida eu de novo aí, Zerão. Esse I é foda, mano. Solicitei a entrada. Ele tá perdendo autoridade, mano. Solicitei a entrada, ô menino. Agora tem que me convidar de novo. Aceitei a solicitação, entra aí. Ah, bugou tudo. Calango entrou no meu grupo, mas não tá... Convidei para o grupo enviar... Pera, 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 pera. Entrei no zero, entrei no zero. Calma. Convida o Mattzão. Meu Deus. Convidei. O áudio do jogo tá alto. Aê. Nossa, aceitar. Meu Deus, cara. Quem quer ser de Magrath? Acionar amigo na época. Infelizmente, fazer o quê? Trampa com o cara? Tem que ter adicionado. Relação profissional, pelo menos. É foda isso aí, né? Deu o Emmer. Brigar pro Prime. Razor Link, brigar por cinco meses. Tô pronto, vambora. Então vai dar um... Calango, bate pronto ou você vai querer fazer um x1zinho sem estar valendo primeiro, só pra esquentar o cu? Não, bate pronto. Quer que se foda. Melhor de três. Quem fizer dois primeiro já ganhou, certo? Melhor de cinco. Quem fizer três ganhou, então. Aham. Valendo cinco, então. Eu e tu. Aham. Você vai pagar o Pix, hein, cuzão? Você vai pagar. E eu, né? Thiago LB, brigar por uns doze meses. Dois meses. Billy DR, brigar por uns sete meses. Ih, erro de pareamento. Tomotinho, brigar por um Prime. Ah, é um zoom, eu vou ter que ficar de host, hein? Não, não, não. Eu pego um outro mapa aqui que dá pra entrar lá um trouxa. Como é que bloqueia a sua situação de amizade mesmo? E Koji, brigar por uns quatro meses. Akenma, brigar por uns treze. Akenma, brigar por um criativo, hoje em dia, tá uma confusão total. Akenma, brigar por um crime também. Não tem como ele assistir? Não, então eu vou tentar, vou tentar. Eu tenho mapa de X1, eu tenho, eu tenho. Tem mesmo? Não, eu tenho também. O problema é que eu não sei como é que funciona, tá ligado? Lá em cima, lá em cima. Com ele é vazia. Ah, não, mas é mal trampo com ele é vazia. Mas falaram que uma... Ah, gente, não é mil, mas é cem. Tá bom. Você é pequeno, mas não é doido. Dá pra nos usar o mapa do breakout, sim. E? Dá pra nos usar o mapa do breakout, sim. É só nós mudar aqui o desacerto. Seu grupo é grande demais. Ah, o grupo é grande. Não, não dá. Deve ser só X1 mesmo. Most Played, Bios Trio Arena. Featured, Dual Zone Wars. Ô, gente, eu acho que vocês caíram do meu lobby, porque eu tô aqui sozinho. Não, eu tô com o match aqui. Cadê? É, eu tô com o calango aqui, ó. No grintipo? De malandro, na malandragem, presentinho aqui, ó. Nossa, eu tô entrando aí, então, família. Tô entrando aí, então, na sincera. Most Played. Nossa, mas é alto esse jogo, hein? O volume é só ir no volume e baixar que resolve. Não, tô ligado, tô ligado. Não tem nenhum mapa de X1 aqui no Most Played, brá? Não, eu tenho um mapa de X1 aqui no Paint, muito louco. Mas tá eu e o match aqui, cadê você? Como que desliza? Só que eu tô... Ué, gente, por que que eu não tô conseguindo entrar? Ó, apertei R, iniciei preparação. Preparação cancelada. Boa, Zé, era um pouco. Ah, é? Tava dando certo. Faz de novo o que você fez. Apertei R. Ó, falta o match apertar R. Aperta R, drogo. Vou apertar R. Apertei R. Ó, tem como ir na minha ilha. Não, a sua é legal não tá não. Ah, mas é zero de dois. Ih... Aguardando todos os membros do grupo sair do jogo. Aí, gente, você tem que voltar pro lobby, pro lobby. Ah, vai tomar no cu, porra. Como que volta? Quita mesmo. Excluir, sair. É pra ir pra onde? É pra ir pra onde? Pro menu, pro menu, na função. Aí dá pronto. No menu dá pronto. Tá, calma aí, então. Aí eu vou colocar a ilha do Black, que daí todo mundo vai entrar na ilha e o match vai apertar a pia pra ficar de telespectador, match. Ahn? Como é que eu tô tentando voltar pro mundo? Como é que volta pro mundo? Aperta R, retornar pro mundo. Aperta R, retornar pro mundo. Aperta R, que vai lá embaixo na esquerda, da setinha saindo. Valeu, John. Saindo com o criativo. Tá apaiado esse Fortnite. Isso da cara mexendo no computador, meu. É muito devido. Ó, vamos voltar a jogar Fortnite, na moral. Ah, nem que tá todo mundo mutado. Oi, eu abro o lobo do Fortnite, me vem tantas memórias legais. Aí eu dou pro... APRENTA! É, cheguei agora e o calão está no forte, pra você ver, né, mano. E aperta o P de malandro? Eu não sei. Como que faz? Não sei. Não, tem que esperar entrar. Vai entrar, vai entrar, confia. Ah, vai, tomou. Segura o cu. Ô, vamos voltar a jogar na moral esse jogo aqui? Calango, todo dia pelo menos um... Três horinhas, três horinhas. Arena, areninha, na malandragem. Não, pra entrar, eu acho que é bastante, muito louco. Como é que é? Apertar o P? É onde? Não, não, não. Segura o cu, deixa que eu faço trampo. Ô, o chute e o... Ei, são bons, mano. Ó, segura o cu, hein. Vou pôr o mapa do breakout, gente. Segura o tchan. Amarro o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Como não? Tem que dar, ui. Mas não, confesso que assim, se você... Se você jogar Fortnite vai fazer você sair do RP, eu topo, mano. Você topa? Ué, gente, por que que não tá dando pra pôr o código da ilha de x1 do breakout? Bota logo! Não tá dando, filha da puta. Ele deixa... Pega um outro código, então, de mapa de x1. Nossa, que difícil, velho. Só quero jogar o Fortnite, mano. Eu não tenho código. Eu não tenho nenhum mapa que eu... Não sei por que que sumiu todos os mapas. Eu sei que na minha ilha tem coisa de x1. Só que não é material infinito, essas porra, mano. Puta, eu não vou ter x1. Ó, mandaram aqui no chat. 3933-7493-8271. Não faz o trampo aí. Mano, eu até tenho... Vou colocar um outro que eu tenho pra ver se ele funciona, gente. Calma aí, fica calmo. Esse aqui que eu coloquei, ó. Aqui, ó. Aqui, calando. Ó, criado por Flakes. 1v1 Build Battle. Aí, ó. Botei aqui, se foda. Botei um também, ó. Quer entrar nesse aqui pra ver, calando? O meu foi feito pelo Flakes, brasileiro. Esse aí foi feito pelo Dog e o Robo. Não, vamos no Flakes, então, brasileiro, pra apoiar o nosso... Vamos juntos. É, não. Esse cara aí tá maluco. Obrigado, é quem mandou raro aqui no lobby pra mim também ou só pra vocês? Que? Entrei, hein, se foda. O jogo tava com aquela ideia toda... O jogo coloridão, né, gente? Por que que tá tudo em inglês? Tem a logo do Flakes. Gente, é que apoiar o criador e já colocar o cupom do Flakes, não precisa tanto. O cupom do Zero é mais legal. Como que faz? Eu não sei usar isso, Zero. Você que é o Fortniter. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui no patrão. Dá licença, dá licença. Peraí. Aqui, ó. Só apertar S que eu vou começar, calangão. Olha, tem baú. Nossa, os baús tão baú muito loucos. Baú de pirata. Ih, gente, aconteceu alguma coisa. Aconteceu com vocês aí também? Eu tô aqui dentro do mapa aqui, ó. Calango, ó. Raiz, hein, calango. Raiz? Qual que é o raiz? Calango, mas uma coisa... Qual pump? Qual pump? Qual pump? Vamos, quer aí? Pump azul, M4 azul, raiz? Pump azul, M4 azul. Shieldinho vai valer ou não? Vai se fuder, ó. Olha o trouxa fazendo merda aqui já. Shieldinho não, shieldinho não. Nem velho. Não vale shieldinho? Não. Então vai, dropei. Calango, você pode confiar que você tá com a arma certa, né? Pode. Ó, se eu for no seu vódio e ver que você não dá a mesma arma não, vou pagar a mesma arma. Vai logo, só nesta, cara. Desde quando eu roubo em jogos. Calma aí que eu não peguei esse chupa aí, mano. Eu peguei o chupa só pra casa na Sky. Não é pra usar durante o X ou não. Eu vou cair certeza, eu vou cair certeza. Eu vou ficar de malandro aqui, viu? Tô avisando, hein. Cinquentão que vai entrar pra conta do Zerão e já vou investir em criptomoeda. Já vou colocar... Vai, pode ir, pode ir. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu arrumar meu fone. Vai, Calango, vai. Eu tô nervoso. Ai, eu não tô não. Ai! Cinquentão pra conta do Zerão aqui, ó. Olha o raio grão do Zerão, já tá lá em cima, ó. Ó. Mano, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu consigo me matar pra virar espectador, será? Não tem existência de match. Ai! Calangão, tomou um salve. Tá podendo te curar, você tá com o mini? Você tá com o mini ou se foda? Filha da puta, porra! Não, sem mini, sem mini, sem mini. Vamos embora, um a zero, hein. Mano, eu não sei o que eu tô fazendo. Sem mini, sem mini. Eu tô me embaratando. Calango, ó. MD5, né? Quem fizer esse primeiro, cai no cinquentão. Meu pix já tem aí no seu cadastro. Ai. Mano, eu vou ficar de malandro aqui, ó. Errei 90 graus, Calangão. Rai é seu, que tá? Oi! Filha da puta, porra! Vem cá! Dois a zero. Melhor de sete! Não, não. Ai, ai, ai! Se eu fizer mais uma, xixi... Demorou. Vamos embora Calango, porra. Meu Deus do... Opa, será que eu tenho caído um pouco? Vai voltando, vai voltando. Calma, porra! Tá voltando, ô. Tá roubando aqui, ó. Fudeu. 90 graus de malandro, 90 graus de malandro. Não sei quem é você. Tô sem visão. Eu também não sei se você tá relaxando. Ah, não sai o tiro. Calanco, parece que a build não builda tão forte mais antigamente, né? Filão da puta! Tô voltando, tô voltando. Pega o raio, pega o raio, pega o raio. Falou de mim, mas foi igual, né? Não, mas não acertei. Por que que ele não resetou meu bagulho? Aconteceu onde você tá? Ai, ai, tomei no topete. 50 pra conta do zerão, a hora tá chegando. Calma, sem contar as vantagens antes da hora. Ah, vai se fuder, Robert! Eu não estaria com dois de vida, net burro! Não, não, mãe, cancela. Não, eu ganhei, eu ganhei. Eu tava claramente na vantagem e o match fez merda. Eu ganhei. Eu tava com 130 de vidas. Tá bom, dois a um pro centão. Vai. Calma, é que eu botei o bagulho aqui. Não, ganhar, não tinha pra que ganhar. Um rematchzinho de malandro. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. O jogo da VivoKids lá vai querer dar vitória pro teu time. Claro que vai, cara. Ninguém mandou o cara roubar, tá ligado? Cara, desculpa, já tava há muito tempo. Mano, eu não sei o que eu tô fazendo. Nossa, eu amassou meu cu. Ui! Ah, caralho! Ah, agora faz sentido Nossa, calando, não tá legal aqui não, viu? De malandro, de malandro Nossa Ó o Matt fazendo merda Tô ouvindo, hein, Matt? Dois a dois, dois a dois Não, não, dois a dois tem o cu, calando Você perdeu aquela Dois a um, então, caralho Dois a um, então Vai, vai Ô, calando, eu comecei um x1 miado Não, sem choro, dois a um Agora tá fudido Não, agora tá fudido Não, demorou Agora eu vou pra cima também Vou operar que tinha a box Ai, mano Onde será que eu estou? Onde será que eu estou? Calando, perdi o seu de vista Ah, não caiu, faz que não caiu Tomou um sal pra ficar ligeiro Tomou um sal pra ficar ligeiro Eu não sei o que eu tô fazendo, cara Pô, tá vendo como 50 reais Deixa tudo mais competitivo, calando Ah, mas estão atirando Eu não sei, cadê você, cara? E x1 veio, cara Nossa senhora 50 a 1 pra conta do zero 50 a 1 pra conta do zero Não, não valeu essa Porque o match ficou dando tiro em nós Anulou Não, vai tomar no cu Melhor de 7 Não, não, quero jogar também, porra Tô aqui de espectador Então vamos, match Então vamos, match Nós, melhor de 3 Pela da puta Melhor de 3 Quem ganhar, 50 a 1 no Pix Teu cu Calando, quer tirar o investimento Quer tirar o Roy dele, mano Calando, safado, mano Vai, match, vai, match Então vai, então Ai, cai Pera aí, qual que é a pump? Qual que é a pump? Volta aí, qual que é a pump que vocês estão usando? É o trem azul aí, ó Então pera aí, vou pegar a azul Porque eu tô com a douradinha Tô com a douradinha de malandro Pega aqui, pega aqui É essa mesmo, essa mesmo Joga até o Calão ganhar os 50 Eu acho justo Pela da puta O que você tá fazendo, match? Respeita a hierarquia, match O Zerão me matou aqui de malandro Não, pra respeitar a hierarquia Filha da pôr Chegou no Fortnite agora Quer botar moral nos homens, velha guarda? Tá maluco? Não, tô mandando teu É, velha guarda de verdade Aqui é só eu, né? Reseta o mapa aí, cara Vai! Vai então, porra Ai, errei um novo Ai, às vezes é foda mesmo Ah, às vezes é foda mesmo Calangão Meu pique você tem aí na sua conta, né? Tô esperando chegar aqui, viu? Pô, acabei de comprar um celular novo, Zerão Ah, bacana, Calangão Vou ver qual que eu vou jantar hoje aqui Se vai tá pagando pra mim minha janta Não sei se vai ser batata recheada Vai ser eu vou pedir um franguinho Toma a bala! Ai! Quem matou? Ninguém ainda Ai, que eu ganhei a bala também Opa! Toma a bala também 1x0, 1x0 1x0 na bala Ah, mano, pra que você fez isso, Zerão? Você ia ter que resetar a sua vida, bicho burro Eu não ia ter que resetar Como que reseta a minha vida? O bagulho reseta sozinho quando ganha o animal Pronto, resetou Vambora Coloca o modo desempenho Tem isso? Ah, mas não tá fazendo muita diferença não Não é como se fosse melhorar É só você apertar o botão aqui, indecente Foi feito o mapa com todo o carinho Todo o esmero Vai Ai, cai, hein Uma caidinha às vezes rola mesmo Botou tijolo também Como é que volta com o tijolo? Puta, eu não lembro como é que volta Para morar o chapolim lá em cima fazendo merda Só fazendo expectação, Calangão Vai no seu Caralho, não faço ideia como é que eu boto a madeira Como é que eu boto a madeira? Ah, consegui, lembrei, lembrei, lembrei Vambora Ah, velho, o cara boicotou tudo, mano Pelo amor de Deus Você vai fazer isso toda vez que errar o 90 graus ou é roubado? Não, não Ah Nem se fodendo Metzão, você entrou nessa? No cu dele Ah, Chapolin, porra, você me confundiu, cara Caralho Ô, foi mal, só queria fazer expectação Vai se foder, Chapolin Acompanhando, calmou, caralho Não vou dar tiro, não Relaxa, moleque, só estou acompanhando Até tirar o investimento Tá da puta Calmou, muito louco, calmou Ah, tá, tô em choque aqui, velho Não sei cadê o homem, perdi de vista Vai, vai que eu tô acompanhando, vai que eu tô acompanhando Mas tá subindo legal, hein, Metz 90 graus pelo menos pra onde deu pra fazer Ai Mano, mas se foder esse Chapolin pulando, cara Mas não atrapalha em nada Ai, 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 velho Ai, ai Filha da puta Vai querer... Ai, ó, toma Ah, tomou, ó lá, ó lá Cadê o Metz? Eu não sei cadê ele Tô aqui, pô, tô tretando aqui com você, cara Ah, vai se foder, o Chapolin me dando tiro Não, dei tiro, dei 15 de 2, o Metz foi o Metz, foi o Metz É que eu não sabia onde ele tava Eu ganhei, hein, cuzão Do Metz eu ganhei Calamba, só tô esperando cair o meu aqui, que eu acho que não chegou ainda não Não chegou ainda? Não Não Não, mas uma hora vai chegar, confia Tá bom, tô esperando cair Vai 6-2, hein 6-1 ou 6-2, não? Quer jogar? Vamos Areninha de malandro Dá pra ir na trio, né? É trio, né? Não tem quase, quase, mas... O que tem então? O que tem pro lobby? Tá, o que tem pro lobby também, calma aí Ih, gente, pai, não tem como quitar mais não, esse jogo mudou pra cacete Gente, eu vou dar o calote, hein É, não, nem porra É... Loli legalizada, brigar pelos 6 meses Gabuz, brigar pelos 10 meses Gabzãozãozão, brigar pelos 200 bits Otaku Furioso, brigar pelo Prime, tamo junto Apagar assim, caloteiro Não vou, não Pô, não tem modo arena trio, hein Seu cu Meu cu mesmo, tem sim Tem sim, porra Quem que é o rei? Ah, é o Zero Não vou dar calote Ô, eu não vou dar calote, cara Não vou dar calote Calangão, inclusive agora Abre aí rapidinho Face ID, reconheceu Vamo lá Não, depois eu faço isso, mano Não, não, agora não Rapidão, não tamo compresso Tamo compresso Calangão, você tá com o erro que eu não tô aqui, é presto Tô suavão, tu Tá de boa, né, mano Então, tá suave Então, arrombado Então, faz aí rapidão Como que eu coloco desempenho aqui? Mano, não, ó Você vai se... Calangãozão, você não fez isso, mano Por quê? Mano, o Calango me transferiu 17 centavos 37 centavos Mano, você acha que eu ia pegar meu celular pra fazer isso, mano? Pelo amor de Deus, cara Ah, não Rendimento, não sei o quê Calango, tá caindo dinheiro na minha conta Que eu não sei do que que é aqui, não É, ele é onde tá a DirectX, tá Calma aí Ô, louco Onde que tá a DirectX? Mole Então vai então, Calango Então vai então, Calango Eu tô procurando aqui Um trem aqui pra botar desempenho Ah, seus gráficos tão ruim? É, não Eles tão no app Zero Ah, tá Aqui, ó Desempreme Um trio arena então, molecada Ah, inicio o jogo Vai, trio arena Trio arena ou squad normal sem preencher esse foda? Vocês que sabem, vocês que sabem Calango, quem iniciar o jogo vai ficar bem melhor, mano Não, não, não O que aconteceu? O que aconteceu? Tá no... Mano, não tá fazendo diferença pra mim Vou jogar no épico mesmo Se eu colocar os gráficos mais baixos Não vai fazer diferença Não, Calango É o pixelado que você tá falando? Não, pixelado já roubou faz tempo Ah, tá É porque os caras não gostam de ver o jogo no épico Os caras veem que o jogo tá no épico Já acham que é Nilba, mano Mas é porque eles nunca viram eu jogando Entendeu? Então tá pronto, então, amigão Vai Gente, eu aposto que o Calango vai dever esse 50 pra mim Mas ele falou de palavra Que ele ia aposar 50 contas Eu juro que se eu perdesse Não vai, você sabe que esse dinheiro não vai aparecer na sua conta Sei, sei Mas assim, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ele vai negociar na sinuquinha ainda, Zero Não, ele perde mais Pô, mano Sabe quem tá na minha live? O HRK, mano Se o HRK, ele... Falou que é justo uma revanche entre eu e o Zero Só que melhor de 7 Tá bom Aí valendo ou 100 Ou você me dá 100 Ou eu te dou 50 Isso Isso Tá bom Vamos então? Não Agora não Vamos jogar aqui que o Madison tá aqui, porra Tomar no cu Ô família, aproveitando que já tem 3 pessoas aqui pra um CS É só mais 2, hein, mano Um BBDzinho de malandro também é só mais 1 Um BBDzinho mais cheio, hein, cuzão Um PropNight, um PropNight Um PropNight também Vamos tudo, se você quiser Eu acho que eu não tenho Mas eu posso baixar aqui na sinceridade É novo, é novo Ó, o Rubis tá jogando O Rubinho, né? O Rubinho, ó Já levantei coisa mais pesada que o Rubinho Mano, o Zero tá chapado hoje, velho Eu não tô, Calando Você que tá, mano Você que tá doido Você tá muito doido hoje, mano Olha o Bambolê Olha o Bambolê Tô só fazendo trampo aqui E a cara Chato, mano No tempo nosso, achava partida de giro, né? Achou, achou, achou É, mas é porque a gente tá na divisão 1 Os caras tão lá na divisão 12, entendeu? 12 Cai na Tric Torres? Ô, na moral, mano Mó saudade de cair no Tric Torres do jeito que era antes Mas nem tem mais, eu acho Será que tem? Olha, tô deslizando Deslizando o Prime no Calangão Mano, vou Não, dessa vez no Zero Desseiro, passa a comparação de vídeo pra mim, por favor Nossa, mas dá pouco Não, reiniciar o jogo não Só deixar o que tem que deixar no desligado, no baixo Ó, vai lá em... Na segunda opção dos vídeos, lá Não, na primeira mesmo Tela Na primeira Resolução 3D, vai 240 Brilho 100 Contrastes 1 Modo altonismo 0 Embaixo 100% Resolução 3D Ah, vai se fudir Ah, ah, ah Distância de visão Perto Textura baixa Malhas Alta Textura baixa Calma, baixa Malhas Onde tem malhas? O meu aqui tá malhas Alta, só que não dá pra mexer Oxe, o meu não tem isso não O meu não tem malha alta Nossa, gente Meu mapa inteiro tá não descoberto É, meu também Vamos trocar um vulcão Que se foda, família Vamos, meninas, batreiras, cara Não tem nome Pulei, hein Pulei Pulei também Tô travando tudo essa porra Puta que pariu Infelizmente meu jogo tá lisinho Porque o meus grafos já estão certos Malha alta e baixa só tem no modo desempenho Ah Falaram que malha alta e baixa só tem no modo Quando tá no modo desempenho Tem que iniciar o jogo pra ficar no modo desempenho Ah Mano, isso aqui é quase Tilted Tower Só que é versão reduzida Versão Pocket Ah, mas tem o prédio do Donald Trump Tilted Torres versão Pocket Morrer primeiro já sabe, né, mano Ah, meu Deus Tentei adiar ela não tem Ai, não tem como entrar Ai Eita, que isso? Que isso? Olha a arma, cara Que porra de mira é essa, velho? Calma, cadango Mesmo jogo Mesmo jogo de antigamente Segura Batei um Tô batendo mini Tô batendo mini Tô com uma 12 que punha Tô com uma sniperzinha de malandro Peguei uma MSG Ih, vai acabar a minha bala Eu vou morrer de malandro aqui, hein Igual o A de bala lá do BBB? Sim Ai Alguém quebrando meu prédio Ai Ai, meu Deus Passou por de mim Calango Peguei o 86 em cima Doceio, zero Pegou a menininha Peguei o 86 Matei um trouxa Nice Que isso? Revitalusco? O que que é revitalusco, brá? Ai Ai Me ajuda, cabalandro Mano, tem umas armas aqui É muito estranha, velho Não tô entendendo nada É, tô tentando entender também Tem que é revitalusco Ai, arma tem scope Tem scope, eu falei Tem, é Mesmo jogo, Calangão Mesmo jogo É, mesmo jogo Tem repolho agora na cozinha O que que tem repolho? Nossa, eu tô com uma 12 atrapalhada aqui Nossa, arma tem recolho Ai Pô, essa teia aqui não precisava, né Gente, precisa de ajuda Tô indo, tô indo Que isso, gente Tô de joelho no chão Rockstar Como que eu não uso essa porra Desse scope, tem opção? Ai, caí Nossa, arma do cara Tá ligeira, tá ligeira Ô, mãe Filha da puta Ai, zero Não finaliza... Ai Ai, tô zero Boa, arrombado Pela da puta Me finalizou, cara E aí Evitar a luz Tá melhor do teu kit médico Mano, olha o nome dessa porra Evitar a luz Queria confessar que eu tô perdidaço, hein Ah, eu também Vou usar um kit Ah, mutei no meio do clutch, mano Vai se fuder, truta Caralho, tem ouro aqui, mano Tem sete barras de ouro Que valem mais que dinheiro Que porra é? Mano, eu... Depois de um cartão de malandro? Não, depois não é ver essa fita Depois não é ver isso aí, mano Acerta as contas do balé Que tem que acertar É lá da puta Ó, vou dropar shieldinho Vou dropar bala aqui pra você Pô, toma um gordo Toma um gordo, dropei Tamo junto, viu, guys Que satisfação jogar com você Ai, caralho Eles spawnam um carro na minha frente Pô, tem um tiro no cara Na frente dele Mano, mas é porque Meu jogo tá caindo os FPS Mano, se a gente for nós dois Vai mais rápido, ressalme Que demora pra me reinicializar, hein Caralho Aí, voltei Ó, tem um suco aqui Que eu não sei pra que serve, família Revitalusco Serve pra quê? Pra revitalizar Não faz nada que dá pra deslizar Mas é só quando pula Não, você tá correndo Se você aperta control Compreende? Não, mas parece Mas parece que não é só tá correndo Ah, se tá correndo Você aperta control, caralho Aí, como é que fica, viu? Meu jogo não tá legal Ele tá dando queda de FPS É, o que que eu falei Desde o começo? Renicinho, João, caralho Renicinho Gente, essa 12 aqui Tem cara de ser atrapalhada, viu? Que eu tô aqui Pô, tem sniper Será que é HSQ? Acho que não, né? As sniper tem saído do jogo Não, não é, não é Mas eu vou usar sniper Quero que se foda Ó, tem uma SMG azul aqui, hein Tem uma SMG azul Deslizei aqui Problema que tá sendo shot Que é calango Olha essa arma Ih, que isso Nossa, se escopre essa sniper Que tá atrapalhada É, hein? Põe, Alan House Aqui estralando, cuzão Dozezinhas de malandro Tamo junto Hum, tem um gordo Sobrando aqui, ó, família Pô, calango, calango Oi Opa, achei uma punheteira Mas é melhor Peguei uma verde Segurar control, desliza Mas tem que ser num lugar específico, né, Zé? Não, não, não Tipo assim Eu deslizei sem querer Em algum lugar aqui Eu não sei como Mano, eu apertei control Ah, mas é que control no meu É um bagulho no inventário Iiii Outro botão É Pô, vamos meter uma entrada aí, família Vocês não estão afim Pegando uma serious Tô de taxi aqui, hein Tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Resolver esse desacerto Tô ouvindo um carro Não, não, não Tira, tira, tira Tira a rádio, pelo amor de Deus Copyright não Olha, começar a caçada por jogador Vamos começar a caçada por um jogador? Vamos Pô, esse negócio de ADS nas armas Vamos caçar o puto Leve skin Pô, mas toda nas arma Tô com recoy agora Ou só aquela M4 lá? Não, só aquela M4 lá Calango, vamos pra esse lugar Que tá rolando a 3D pra ver, não? Tá no mapa Consegue ver no mapa? Consigo, tem olho Graças a Deus Não, vamos Cadê o carro? Dirijo o carrinho aqui, ó De malandro Caramba, eu devia ter mesmo Pra não chegar no elemento surpresa, não? Pra onde que é? Marca pra mim, marca pra mim Bala de 12 aí quem tem Bala de 12 de malandro? Tenho, tenho, tenho Anda logo, sério Pode vir, porra Vem na minha direção Tem água aí, bicho burro Ah, e o pior é meu Pega do outro lado aqui Dá a volta, porra Ah, não vai ter como, cara Caramba, eu tô achando Senão vai ter como sair da cidade Porque o carro tá secado na água Ah, não, ele fez o 4x4 aqui Ele fez o 4x4 Entendi Pô, sem material Sem bala de 12, hein Vambora Eu tenho material Tenho bala de 12 Tenho skill Habilidade Financeira Aí, tá menizinho ali, calando Pera aí Sai pro rumo deles, Zé, não? Tô, tô indo pro rumo deles A gente tem 5 minutos Pra matar o leve skin A gente vai, a gente vai, confia Inclusive, tô dando um Bauzinho Eu na autoescola Para, cara Que é mó difícil Baú aqui, viu, calando Tô parando no caminho Pra ver quem não arruma a shot Que é melhor Peguei, hein Peguei aqui um gordo Moscano Nossa, o tanto de baú Como se eu sou Consegui pegar um shieldão, hein Consegui pegar um shieldão, hein Aqui, aqui, aqui Marquei, marquei Ih, perdemos Alvo eliminado Acabou Ah Também demora pra cacete Eu sei, gente Se isso fosse um investimento A bolsa já teria até dado a queda Puta, era só uma doze legalzinha, cara Eu consigo pegar um shieldão, hein Consegui pegar um shieldão Eu consigo shieldão e kit Eu vou levar o... Mano, eu só queria uma doze Tipo, diferente das que eu conheço antigamente É, então Noob jogando no épico Peguei aqui agora, ó Ah, o que é só fazer, roubar Eu tô achando que ela vai ser roubada, tá O quê? O arma com a ADS O foda é que eu tenho que segurar o ADS A armada é só clique Igual CS Eu tô quebrando as árvores e tudo Quero que se foda Quebrando, vamos em direção Aqueles caras lá Aqueles vilão lá Ah, shieldão aqui, ó Vou ter que iniciar meu jogo Depois dessa, hein Consegue, eu consigo levar três? Consegue, bosta Consegue Consigo sim, pô Ah lá, já rasguei um troço Dei quarenta de dano no trouxa Cadê? Seu cú, tá falando sério? Tá mentindo Lógico que não Lógico que não Confia, família Já tem cem de dano no cara no shield Noob e tiro Aqui, ó Marquei Pô, legalzinho Esse bagulho de ADS No Fortnite, hein, família Ah, onde, bicho bom? Aqui, ó Desgraça Ah lá, ó Tá venando Ah, eu tô indo lá Quero que se foda Ah, esse scope aqui Tá meio ruim mesmo Da sniper, viu Porra Opa, esquerdinha Esquerdinha de malandro Esquerdinha de malandro Não vai falar família, Bruna Cadê a malandragem? Não sei, perdi Ah, eu vou roxar lá no cara, então Tomei sniper, hein Esse não vai ficar assim, não Ali, ó No carro, ali, ó Fica Ah, tá, vejo Balinha de 2A e 0A Complicado Esse negócio de ficar um marcando o outro Não tem a necessidade Pega aqui comigo, Madson Dropei metade Chegando aí, hein Chegando aí, família Chegou de viagem agora Ai, ai Que isso? Ó o cara aqui, cara Que rival Amassei um Nossa, caiu tudo FPS no meu jogo Nossa, tá uma bosta Ah, caí Menos 50 aqui Na vida, na vida um Ah, tá dançando Na vida um, peidinho Entra na minha box Calango, parece que nós vamos vim Vamo a óbito, viu, calango Pô, essa doce que eu tô aqui É meio torta, brada Ela atira um canhãozão Depois de seis meses Boa Hum, calangona Acabou, calango Capa, tá em choque Capa, tá em choque Vambora, calango Relaxa, no seu tempo Filha da puta E a ordem Vou ter que reiniciar o jogo Vamos reiniciar esse jogo, pelo amor de Deus Reniciar, reiniciar Reniciar, reiniciar Que vai ficar bem melhor Mas como é? É só reiniciar mesmo Ou eu preciso fazer alguma coisa antes? Não, não, ó Segue a configuração minha graficamente falando aí Ó, tamo lá, vai Calma aí Vou dar o gráfico pra vocês, hein Ó, ó, presta atenção Tão na configuração dos gráficos aí Ah, qualidade de vídeo, vai Ah, ganhei cinco estrelas, mano Ó, é, distância de visão Pera, pera Pera Perto Distância de visão Perto Textura baixa Não, não, não Calma, vai por ordem, velho É, tem sombra na minha aqui O meu não tem nada disso, gente Pela madrugada O meu não tem Ah, vai Textura, vai Baixa Mano Malhas altas, mas acho que vai ter que reiniciar o jogo Eu não tenho essa porra, mano Calma, modo de renderização Vocês vão ter que pôr no desempenho beta Modo de renderização, onde que tá isso? Ah, ali embaixo Beta Mas qual, desempenho? Filha da puta Desempenho Já botei mal no desempenho Toi, reiniciando o jogo Biga Saraiva Obrigado pelos oito meses Tamo junto Aquele cara sete Obrigado pelo Prime Isa Potas Obrigado pelos mil beats Tamo junto É nóis Vasco Obrigado pelos seis meses Itz Rinvitin Obrigado pelos quatro Joãozinho 7905 Obrigado pelo Prime também Raven Shands Obrigado pelos quatro É nóis Consegui abrir o jogo? Não consigo abrir o jogo Por que que não consigo abrir o jogo? Ó, tô tentando abrir o jogo aqui, meu parceiro Não tô conseguindo Não tô conseguindo abrir o jogo, meu parceiro Tô clicando pra começar e não consigo Pô, sério, mano Meu cérebro tá fritando Não entendi nada desse jogo, mano Eu tô entendendo nada também dessa bosta Gente, não é possível, gente Tô clicando pra abrir e não abre Só procura e não acho Ah, ainda tá atualização de 3GB Que que é isso? É o cu Tanto que o campo pra abrir também não abre, mano Mano, o meu jogo não abre, merda Não abre É o launch, caiu Iiii, caiu Tirei a Epic do Gerenciador Deixei a Epic Vou abrir de novo Fecha a Epic no Gerenciador A Epic Gônus caiu? Caiu Que desaceita, hein? Pô, não sei qual que seria essa opção, mano É o meu melhor amigo A vida daqui é tão boa Me faz eu lembrar Me faz eu lembrar outra pessoa O meu pai E foi comprar um CD do Gunzer Rose E sumiu Eu vou procurar ele e eu rodei todo o Brasil É assim? Não é Ó, opções de jogo Melhores movimentos do NVIDIA Iluminação periférica Não Construção Redefinir Construção Combate Yasser Jogos Briga pelos 3 meses David Dark Briga pelo Prime Falando nem dropou em Minas É porque é tudo um ponto de interrogação Nem sei onde tem Minas Ah, achei a opção Alternar mira Ligado Aplicar Pô, gente Vocês não estão no jogo não Porque aqui o jogo caiu pra mim O jogo caiu pra você? Não Pra mim tá dando pra jogar Eu não consigo abrir o jogo Eu tô abrindo a Epic de novo agora Infelizmente eu vou jogar uma partida só Aqui dropando em A Epic caiu, guys? Caiu, meu patrão Caiu Ai, meu Deus Isso que é um foda, né, mano? É só a gente começar a jogar Fortnite Acho que Mano, vai se fuder Eu tô com maior fome da porra, maluco Não comia, não comia, não comia, não? Eu caminho, caminho, um pão de queijo Eu não tava imitando no Enquanto Guimarães, não Tá, só pra deixar claro Eu só imentei uma voz aqui na hora Imita o Robertinho aí, calando, tá? Quero ver Eu não sei imitar Mano, eu vou ter que pedir alguma comida Ah, inclusive, calando, já manda o Pix Tô tentando pedir a minha também Bom, inclusive, ó Eu não lembro se é o Zero ou o Calango Mas alguém tá defendendo 25 pra alguém aí, hein Que eu lembro que apostaram 25 conto Em alguma coisa O Zero tá me devendo Teu cu Eu tô devendo 25? Gente, vocês apostaram alguma coisa no balé nesses dias Ah, 5 segundos de Maroal É Eu ganhei, né? Quem deve... Nossa, que escuro Nem eu nem você É verdade, tá vendo? Tá vendo? Já desceu a minha aposta do Fortnite em 25 reais Ô, Calango, não era com sua aposta Era com o Matt Era comigo Nossa, que... Não, era com os dois Era com os dois Eu não consegui, o Calango conseguiu É... Ah, a aposta do Calango foi cancelada Quando chegou comida Eu desci pra pegar aquele dia comi Eu, Cook, fui eu que desci e peguei tudo Tomou, Arrombado Mas você foi comigo E eu era o manda-chuva daquela... Daquela... Eu fui de acompanhante E o Calango virou a... E o Zero pegou a acompanhante Vou pedir um McDonald's Calango, mas quem me deve é você Cinquentão Ah, não vou pedir um McDonald's não O que é que é o Calangão? Um McDonald's? Um Nakedzinho com molho de barbecue Pra vir errado? Porra, mano Era só um McDonald's Eu vou dropar um lugar qualquer pra liberar O mapa inteiro nevando em família Não pedi, se foda Pra vir errado, hein Pra vir errado Porque se não vier errado Não é McDonald's Eu não tô conseguindo abrir a Epic Games Meu parceiro Eu também não tô É, Zero Não tô conseguindo abrir a Epic Games Não sou nem bobo Não tô conseguindo abrir Olha a fábrica, gente Essa fábrica aqui cresceu, hein, gente Pelo amor de Deus Tá desmatando pra cacete Cadê o Lach que eu gosto? Que é o mesmo que o Mac gosta Tá jogando areminha de malandro? Caralho, não consegui mais, mano Não aguento mais jogar Falar de malandro, mano Mac oferta do meu saco Batata frita É Ah, mano Os caras não tem um nanazinho, velho Pelo amor de Deus 2021 21 Isso aqui é 12 12 Espingarda automática Pior que é Meu amor de Deus Ah, essa arma aqui é horrível Se for o que eu tô pensando Tem cebola de malandro Agora eu vou pedir um Nerds Ok Sem cebola Ô, não tô conseguindo abrir o jogo, mano Eu tô tentando Eu tentei Fechar Epic Games No iniciador de tarefas E abrir de novo Não tá abrindo, mano Ela tá inicializando infinito Ô, tem umas armas nesse jogo aqui Que não é legal, viu, gente Vou te falar pra vocês Que tem umas armas Que ela não devia ter Não tem mais pump normal, não, gente Pela madrugada Tem, ué Não, calma A pump não é aquela Que a gente jogou no criativo, não Mas pelo jeito, né Tá jogando um mapa criativo Que não é no meta, tá ligado Não tá no meta Ah, eu tô pedindo o endereço errado, parceiro Gente, era só Epic Games voltar, viu Ah, saiu pump e spice Agora só tem aquela Doze ali, calango Tá brincando comigo Nó Saiu? Saiu Nó É possível, não Só sai Só tem aquela Porqueira lá Então o SMG vai tá no meta agora Fica floodando de SMG Pra entrar nas box GG Caralho, Epic Games Não